Salve, salve amigos do canal A câmera tá aqui, tá gravando O colega ali atrás Tá saindo ali O outro já segurou o onix ali Ai, 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 ai Eita, meu sonho era ter um Astra O cara perguntou a mim No comentário Você prefere o Voyage que você tem Ou o Corsa que você tinha Nenhum nem outro O carro que eu queria mesmo era um Astra Sedan 2.0 Eu sou louco pelo Astra Infelizmente Devido a estar com o Voyage Voyage é um carro Que praticamente perde pouco valor Se um dia Eu passar o Voyage a frente Não tá perto esse dia, tá longe Eu quero pegar uma coisa mais nova Eu não vou pegar um Astra Porque o último Astra mesmo Ele saiu em 2011 E assim Esse meu Voyage é 2010 Aí eu pular pra um carro 2011 Não tô fazendo nada Futuramente Daqui a um tempo Eu quero pegar um carro No mínimo aí 2013 Assim Se meio as condições der Tudinho pra pegar E não ficar devendo nada Porque aqui Graças a Deus Eu não tô devendo nada a ninguém Carro financiado É roubada Você tá sumindo A parcela Todo meio de um carro financiado Aí o cara pergunta Como foi Comprei esse Voyage Aí já é uma história Mais bem particular Só sei que eu não tô devendo nada dele Tem gente que fala Que é errado Que é melhor comprar um terreno Não, velho Eu vejo tanto o cara aí Gastar dinheiro com bebida Com vício Por que é que eu não posso Pegar um dinheiro tal E comprar um carro pra mim Que eu tenho só que comprar um imóvel Tem que fazer a vontade dos outros Não Um imóvel é bom Imóvel não perde valor não Mas aquele negócio Eu queria um carro Eu comprei o carro O carro ele me serve muito Ganho dinheiro com ele no Youtube Aqui Porque eu tenho Esse dinheirinho Que eu recebo do Youtube É graças aqui Meu canal automotivo Que eu faço modificação No meu carro Dou dica de mecânica Faço vlog E isso me dá um dinheirinho Um por fora Isso é meu extra Não ganho muito dinheiro no Youtube Mas eu ganho um extra Agora sim Se eu bombasse mesmo aqui no Youtube Aí sim Mas é aquele negócio Eu não tenho paciência E nem tenho peito Pra fazer vídeo de pegadinha É Eu não tenho oficina Pra eu pegar e fazer O vídeo de mecânica Que o meu desejo Era ter uma oficina pra mim Chegar lá Carro Um carro diferente Eu mostrar como é que troca uma correia Ó O sincronismo desse motor aqui E tal Como é que troca um rolamento É Uma regulagem e tal Serviço de injeção eletrônica Aí sim Eu teria É Eu teria É É Teria mais É É É Teria mais domínio Pra poder fazer as coisas Fazer os vídeos Eu trabalhando Eu trabalhava na empresa de ônibus Se Lá era Deslogística Pô O ônibus já tá dizendo O ônibus transporta pessoas Não dá tempo de eu gravar o que eu tô fazendo Não Porque eu tenho que fazer as coisas rápido Pra poder entregar o ônibus Lá Pra terminar a revisão Ou terminar uma corretiva rápido Que o carro precisa rodar Eu já fiz algum vídeo aqui na empresa que eu trabalhei É Trocando a correia Já fiz É É É Vazamento de diesel Tem uns videozinhos que eu fui apresentando o motor Lá O motor Mande08 Tem aí vídeo no canal Mas não foi Nenhuma manutenção pesada Né Assim Trocando É Um reparo Uma caixa de marcha É Um motor Não Não dá tempo de fazer esse tipo de vídeo Olha uma revisão Como é que troca a lona de freio Como é É uma cuíca Furada Como é que Como é que a pessoa faz Pra Pra isolar a cuíca e tal Pra poder se sair Num Uma No socorro Isso são coisas que o pessoal procura muito É Essas coisinhas pequenas, né Motor Caixa Já não Já é coisa mais pesada Então é uma coisa mais técnica Aí o pessoal Que não pode fazer um vídeo de 10 minutos É Mexendo o motor Numa caixa Só se você for Só falar o nome das peças Então é isso aí Eu tô pensando aí É Tô pensando Só pensando Mas não é nada que eu Pense em fazer É comprar mais um carro pro canal Mas só que é o seguinte Se eu fosse comprar um carro pro canal Eu estaria fazendo um investimento Um pouco que arriscado Comprar um carrinho Pra fazer vídeo Pra produzir conteúdo Eu poderia ter retorno E poderia não ter Um retorno bom Mas não era outro carro novo não E nem ia substituir o Voyage O Voyage ia continuar com ele É E Fazendo vídeo Dos dois lados, né Seria um carrinho Um fora de linha Um carrinho já velhinho Que eu ia tentar fazer a reforma dele Tudinho Pá Ia trazer Ia mexer lá no motor dele Um carro que as peças fossem baratas E que fácil de encontrar Olha onde o carreteiro Deixou o martelinho De bater os pneus Achei alguém ali Puxa e leva Aí Eu tava pensando Entre aí um Gol Quadrado Baratinho aí Um Gol Quadrado Você consegue aí Na faixa de uns Três e quinhentos Quatro mil Mas velho Pegar três mil assim Gastar É Num carro E E velho Ter que gastar mais dinheiro Pra levantar esse carro Não dá certo Agora se o YouTube Todo mês me desse um dinheiro bom Se futuramente Eu pegasse Mais visualização Botar mais vídeo Eu tô tentando Não tô correndo atrás Tô colocando vídeo Pra ver se aumenta A minha monetização E tá aumentando Mas ela tá aumentando Muito pouquinho O YouTube Ele só paga Quando você atinge Cem dólares Aí ele te paga O valor em dólar E você transfere Pra real Aí o que acontece Não é todo mês Que eu bato Os cem dólares Mas se eu batesse Mais de cem dólares Aí eu teria um dinheirinho Por fora Aí seria um dinheirinho Que eu estaria pegando E gastando Num novo carro do canal Mas Tem outra situação Já que eu não preciso Eu não preciso de dois carros E o que eu faço De pessoal Eu trago aqui pro YouTube Futuramente O que é que eu podia fazer? Futuramente Venderia o carro Pegaria um carro mais novo Faria um projeto Faria um projeto totalmente diferente Projeto novo aí Turnando o carro Para escapamento esportivo Filtro de ar esportivo Tal Colocar uma roda no carro Que no caso seria essas Que estão no Voyage Um dia que o Voyage Fosse embora Ele não vai com essa roda aqui não Aí eu fico falando Agora eu não sei porque Agora tem uma coisa Que me dá raiva É o pessoal ficar perguntando Quanto é o carro Quanto é o carro Não tá pra vender não E nem eu tenho interesse De vender ele agora não Eu vou fazendo o vídeo De opinião do dono Desse carro aqui O carro é um carro Assim Entre esse carro E o que eu tinha Eu ainda gosto mais desse aqui Embora ele tenha Umas particularidadezinhas nele Tal Tem uma falha Na lubrificação no motor Vazamento do antichama Tal, tal Que é defeito crônico Desse carro Mas isso aí Dá pra você contornar O segredo desse carro É usar o óleo correto Aí o que acontece É O meu carro aqui Tô bem satisfeito com ele É um carro que anda bem Não é que tá um gastão Apesar dele ser 1.6 Pra mim ele fala Uma média de consumo boa É um carro que eu posso Pagar por ele Posso sustentar Apesar que tem Algumas peças nele Que é cara Mas não é Não é corriqueiro De você tá trocando O que eu achei Ele mais caro Nesse carro Só foi O jogo de cabo e vela Eu achei bem caro Com menos de 200 reais Você não compra não Eu que na época Eu tinha um CNPJ Eu comprei Aí deu defeito Eu tive que comprar de novo Aí sim Eu tive que comprar A preço de cliente Mas eu comprei É É Comprei Numa lojinha Que o preço Era mais em conta Mas mesmo assim Foi um pouquinho salgado Tem carros Tem carros aí Com pouco mais de 100 reais Você já compra O kit cabo e vela Aí eu achei Um pouquinho caro Bom Então é isso aí Foi o vídeo De hoje Eu comecei falando De uma coisa Que o cara perguntou Qual carro que eu Prefiro mais Esse aqui Se eu prefiro mais O Corsa Porque a gente jovem Que tá querendo comprar O primeiro carro É Pra ele aí Fica perguntando aí Acho qual ser um carro Bem bacana E o Voyage Também é um carro Bem bacana Desde que você siga Corretamente As manutenções dele Só bota o óleo original Eu chego muita vez Em loja Aí o cara vai Empurra O óleo Um óleo Que não é pro carro A linha Volkswagen Essa linha aqui Com o motor É a 111.0.6 A Volkswagen Indica o 5W40 A Etomanet O 10W40 O 1540 Errado Você pode usar O 1540 Caso você não tenha O O 540 Ela indica isso aí Mas você tem que pegar Tirar esse óleo E botar o certo Por que ela diz isso? Porque de repente Você tá numa viagem E tal Ah, um vazamento de óleo Então o carro bateu o KM Você viajando Aí você chega num lugar Por exemplo Vou pra Fortaleza Chego lá Bateu o KM Eita, poxa Eu tenho que trocar esse óleo Aí vou trocar lá Eita, eu não tenho O óleo 5W40 Mas eu tenho O 1540 Eu tenho o 1040 Eu posso colocar Provisoriamente No meu carro Mas depois Eu tenho que tirar Fazer a troca do óleo Pelo correto Aí a turma Confunde muito Isso com Com É É O óleo correto Pro carro Porque o carro Já é um carro 2010 Foi um 2009 2011 Você tem que usar O 1540 Que é um óleo mais grosso Tá errado Porque tem muita gente Que tem essa visão aí E eu no começo Da minha profissão Eu aprendi assim Que o óleo mais grosso Protegia mais o motor Ou seja O 20W50 Ele protegia mais Mas é engano O óleo correto Pro carro É o óleo mais fino Agora quando você Faz a retífica do motor Você pode estar Aplicando um óleo De viscosidade Um pouquinho mais grossa Ou seja O 1040 Ou 15 Aí você é habituar Só usar aquele óleo ali Beleza? Então galera Esse foi o vídeo de hoje Eu quero agradecer Mais uma vez aí a vocês Desejo a você Fique com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu Obrigado Fui! Fui!